Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a coreografia vai contra a vida. Bora dançar? Vamos lá gente, então. Começando a coreografia, nós vamos dividir ela por partes, tá bom? A primeira parte principal é começar agora. Pé na direita, dois pontos, frente, dois atrás, dois, frente, dois atrás, sobe a perna, frente, lado, trás, frente, lado, trás, mesma perna, mesmo lado, dois, 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 subiu, um, dois, três, pá, frente, lado, trás, repete, dois, 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 subiu, perna, Quatro, três, dois, um, frente, lado, trás, ok? Essa é a primeira parte. Segunda parte, para o seu lado direito. Abre, em cima, abre, em cima, quadril, quadril, desce, sobe. Abre, em cima, abre, em cima, joga, quadril, joga, quadril, desce. Desce e sobe. Tudo bem? Segunda parte, então. Foi isso. Terceira parte. Perno direita. Sobe. Joelho. Joelho. Rebola para o lado. Joelho. Braço em cima. Um e dois. Repete. Joelho. Rebolou. Sobe no novo joelho. Agora desce tudo. Um e dois. O mesmo lado que você preparou, vai para a próxima parte. Mão na frente, braço direito, tá bom? Um, dois, três. Para trás. Quatro, três, dois. Para frente. Um, dois, três. E para trás. Quatro, três, dois. E um. Nesse um, você vira para a frente de novo. Ok? Próxima parte. Vai começar a braço. Cruza. Cruza. E um. Cruza. E dois. Cruza. E três. Cruza. E quatro. E na próxima parte. Ameaça. Um. Ameaça. Dois. Ameaça. Três. Ameaça. Pronto. Ombro. Um por um. Dois. Três. Quatro. Parou. Ok? E aqui nós finalizamos. Aí começa tudo de novo. Belezinha? Bora dançar tudo então? Então?